Tudo bem de facinho aqui do lugar aqui, né? Tudo colorido, né? Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito e Votar Renda aqui. Estamos aqui no Valparaíso, em Santiago de Chile. É um passeio turístico que você faz. E a turma, aqui nós pagamos R$ 150,00 para esse passeio, tá? A van traz a gente aqui e a gente caminha pela cidade toda aqui, tá? Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito e Votar Renda, há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O Grupo Amo a Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no seja membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581. Falar com Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bem, aqui em Valparaíso, é como se fosse, por exemplo, é visto, como ele falou assim, como se fosse uma favela, mas não é favela, tá? É um patrimônio protegido pela Unesco e só para vocês terem ideia, aqui é um morro. Então, a gente vê aquelas casinhas e tal. E o legal daqui, que chama atenção, é as decorações antigas. Então, por exemplo, é a única cidade onde você vai ver tudo da Coca-Cola, da Pepsi, antigo. Então, os bares com aquelas imagens antigas, aquelas pin-ups antigas, né? Então, assim, tudo antigo aqui, tá? Só para vocês saberem. E essas decorações em paredes, a maioria das casas foram construídas com barcos, aquelas madeiras de barcos. Então, tudo coisa antiga mesmo, né? Que você tem acesso. Só para você ter uma ideia, olha aqui, ó. Isso aqui é tudo feito de fundo, tá vendo? Madeira de barcos, ó. E o que ele fala aqui é o seguinte, como aqui é tudo de madeira, se pegar fogo nas casas, os bombeiros não conseguem subir aqui, porque aqui é um morro muito grande. e aí, assim, pega fogo em uma vila enorme aqui. Então, é um perigo total. Também uma situação aqui, segundo o guia, tá? Cada três, quatro quartelões tem uma igreja de diferentes tipos de religiões. Tem católicos, tem evangélicos, tem mormões, tem diferentes tipos de igrejas. Então, a começo de 1800, a população incrementou muito. Começou a morrer a gente. e a gente era perguntada dentro da igreja. Então, e começa a haver uma infecção, uma peste, uma enfermidade. Então, começam a retirar os corpos e nos levam a esse morro. E assim, começa a fazer o cemitério número um. Olha o tamanho da escada. E ali em cima, então, sim, um morro. O Edinho, pessoal, não queria vir, não. Tava com sono, dormindo. Aí ele acordou. Olha essa blusa. Eu trouxe para ele lá de Miami, que bonito. Eu comprei Miami. Ah, foi você? Que chique. Sim, eu quero tirar uma foto linda. Então, aqui temos algo interessante para olhar. Consegui tirar para vocês um hostel. Aí, olha. A cama. Cama. TV antiga. 1992, Clóvis. Gente, é... Terrivelmente... Olha o que aconteceu com o Clóvis. Que tristeza. O Clóvis. O Clóvis, a barriga foi para frente. E atrás, a barriga veio para trás. Ai, ai. Mas eu amo esse Clóvis, viu? Uma fotito. Uma fotito. Que bonito, né? Olha, hotel. Manoê. Que bonito. Olha, gente. Que coisa linda, né? Olha que parede. Quer tirar foto não, João? Vai tirar não? Bonito, né? É quem vai ao paraíso, pessoal. Olha que legal. Engraçado, pessoal. Que esse passeio, né? Eu não queria vir. Mas olha para vocês terem ideia. Que vista que esse povo tem. Olha. Que vista. Olá, bom dia. Olha que coisa linda, pessoal. Olha isso. E aqui é um morro. Olha aqui para vocês verem. Olha aqui. Então assim, nunca que a gente imagina que isso existe, né? Mas é fantástico. Podem comprar esse ingresso, tá? 150 reais. Olha o cachorrinho na praça. Olha lá. Olha lá. Está vendo? Estou dando um zoom. Eu só não acho assim que eles ligam muito para o cachorro aqui, não. Aí me dói um pouco o coração. Porque você vê assim os animais. Você pergunta para eles. Ah, não sei de quem que é. Não sei de quem que é. Não tem aquele amor que a gente tem de todo mundo querer ajudar, né? Aconteceu isso lá em Portugal também. Mas olha que vista. Olha que coisa fantástica. E aqui, ó. Tem restaurante, café, tem tudo aqui para vocês verem. Então, muito legal. Esse é o nosso guia, o Cris. Aproveitar que você está aí, Cris. Manda um abraço para o pessoal do Brasil. Aqui, Cris. Cris é o nosso guia. Eu apresento aqui um barrio feito por ingleses, principalmente. Atkinson. Juan Atkinson. Um menino filantropo, milionário. Já que é o tempo da época. Falamos de 1800. E todos os preios são ingleses porque aqui moravam famílias inglesas. Ah, legal. Essa mesma passada. O pequeno foi feito por eles. O que deixaram os grandes milionários de Ana. Onde nós estamos, Cris? Estamos em Valparaíso. Valparaíso. Porto principal, La Roja del Pacífico. Em Santiago de Chile. Agora estamos ao oeste do Santiago de Chile. Ao oeste do Santiago de Chile. Região do Valparaíso e Porto do Valparaíso. Ontem de ontem nós estávamos na cordilheira de Andes. Nós estivemos em Portillo. Portillo. Já em Los Andes. Límite do Chile com Argentina. Ok. Tá? Certo, Brasil. Pronto. Esse é o nosso advogado renomado. Está todo feliz. Parece uma criança. Aí, ó. Todo parceiro. Quem diria que um advogado como esse estaria aqui hoje em Santiago de Chile? Nunca veio com aquela graça, né? Tá aí, ó. Com a família toda. Tem mineiro aqui. Tem baiano. Tem português. Tem tudo que vocês imaginarem. E nós estamos aqui no canal Atalhando Cartões. Aqui, hein? Conhecendo essa maravilha, né? Antiga. Aqui, como ele diz, aqui nós estamos de um lado. Outra parte de Santiago de Chile. Em Valparaíso. Mas olha que coisa linda. Ó, Márcio Sobral. Quando você vê aí, ó. Você vai ver o meninão lá. Esse aí, Márcio Sobral. Ó, meninão. Todo parceiro. Vem conhecer ele, Márcio. Vem. Ó, Márcio. Ele é um advogado de gente boa, viu? Você vai gostar, viu, Márcio? Gente bonice. Olha lá o João lá. Tirando foto. Aí, ó. Foi pico pelas câmaras de João. João. O João é o... Ô, Márcio. E o João, Márcio. A máquina do bicho aí, ó. Ô, João. Fala tchau pro Márcio Sobral aí. Ô, Márcio. Aí, ó. Olha a potência. Cânion. Eu vou te dar de presente, João. Que eu não uso. Vou te dar pra você. Tem em casa lá. Vou dar pro João de presente. Olha que maravilha. Muito bem-vinda. O João gosta. aqui, pessoal. Você pode ver que as madeiras do barco, ó. Segundo o guia, aqui a lei chilena não permite você fazer reparo externo. Então, é obrigado deixar do jeito que está, ó. Tá vendo? Deteriorado. Enferrujado. Não pode fazer nada, tá? E por dentro você pode pintar, mas que deixe o padrão histórico, né? Tá vendo? Então, a gente não sabe se lá dentro realmente é mantido pelos proprietários, né? Mas, segundo ele, a lei chilena permite você pintar internamente, mas externamente não. E aí você vai ver muitas casas deterioradas, né? Então, aqui essa parte de ferro pintado, ó. Tá vendo? Mas olha a madeira, como que é deteriorada, ó. Você pode ver que ela deteriora e é do barco, ó. São madeiras de barco, tá vendo? Que construíram essas casas. Ó. Hotel Boutique. Ó. Falar a verdade pra vocês, eu não tenho coragem, assim, de vontade de morar aqui não. Mas o passeio está sendo incrível. E vocês sabem que quando eu falo, eu falo mesmo, né? Mas o pessoal que mora aqui deve ser muito feliz, porque é um lugar muito quieto, tranquilo. E o Clóvis moraria com certeza, porque aqui tem outra coisa legal. Aqui é o seguinte, você não pode tomar cerveja na rua, tem que comprar e ir pra casa. Eles não deixam você tomar cerveja na rua também. Então, é um outro ponto de atenção, né? É outro ponto de atenção. Eles não deixam você tomar cerveja em rua aqui. Então, eles têm essa política aqui também. Tá vendo as janelas como são? O primeiro elevador de Mau Paraíso, olha esse. Olha que visão, pessoal. Coisa linda. É o primeiro elevador, pessoal. Aqui de Mau Paraíso, olha. Cabe 10 pessoas. Olha isso. Vem de lá, ó. Plenário. Olha que legal. Olha a vista. Que legal, né? Você vê onde que ele veio? Ele vem lá de baixo, como se fosse um bondinho, ó. Olha aqui, pra você ver aqui, ó. Entra, sobe aqui, ó. Olha lá de onde que vem. Aqui, ó. Sobe aqui pra você ver. Olha lá. Ele vem de lá. Vai descer? Não vai. Não? Não vai. Eu tô aqui dentro do elevador. Ele deixou eu entrar. Ó, pessoal. Ele deixou eu tirar. Olha isso. Olha a visão que nós temos daqui. Muito bonito, né? Adorei. Muito legal. Obrigado. Olha o motor. Ele deixou eu tirar a foto do elevador. Tirando? Entrei lá dentro. Ah, o reino. Deixou. Legal. Este foi o primeiro do Valparaíso. Legal? 1800... 1900? 1883. 1883. Exatamente. Valparaíso, por que Valparaíso? Valparaíso é o nome de uma cidade espanhola. Ah, ok. Era a cidade natal do Francisco do Saavedra. O primeiro espanhol que pisou aqui no território. No tempo da conquista. Amigo do Pedro Duvaldino. O Cris conhece tudo, pessoal. Você é formado em que, Cris? É o Guia do Turismo. Guia do Turismo. Mas você é formado, você falou que... Você tem uma formação acadêmica. Eu sou engenheiro na Expedição. É, o cara conhece tudo, viu? O gatinho. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Olha a comidinha pro gato. Olha lá o outro comendo. Olha lá. Olha, pessoal. O gatinho encomenda aí. Que bonitinho. Olha lá. 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 Olha lá.